O bilionário Jeff Bezos foi ao espaço numa nave em forma de dildo e regressou em pouco mais de 10 minutos, o que nos leva a crer que quem ia ao volante da nave era o motorista do Eduardo Cabrita. Isto apenas nove dias depois de Richard Branson ter feito também a sua primeira viagem de turismo espacial. Com tantas viagens, o espaço começa a ter mais trânsito que o IC19 em hora de ponta e o nosso repórter foi até lá, para mais uma edição da rubrica. Já bateu. Alô Natércio, como está o trânsito espacial a esta hora? Alô, alô estúdio. A esta hora o trânsito na Via Láctea está muito mais questionado que na Via Decidura Interna, em parte, por causa de uma operação stop que hoje já interceptou o português em excesso de velocidade, trata-se do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que terá sido apanhado a circular a 200 km por hora, sem os quatro pistas ligados, e que está agora junto a mim. Ouça, estava imenso trânsito nos acessos a Lisboa, de maneiras que o turista foi na minha nave e decidiu fazer o desvio pelo espaço. Portanto, não era eu que ia a conduzir, nem sequer me apercebi, mas já falei com ele e pulo do castigo para que não volta a acontecer, ok? Acerto, certo, senhor ministro. E pronto, é este o ponto de situação aqui no espaço. Voltaremos a este direto quando mais algum ministro português for apanhado em excesso de velocidade. Alô, estúdio. Obrigado, repórter. E depois de Jéssica Ataíde, foi a vez da Belaia a vir dizer que, após o parto, decidiu ingerir a sua placenta num delicioso batido. Pelos vistos, está a tornar-se moda e não há de faltar muito para, ou lá, substituir o corneto de morango pelo corneto de placenta. O Portugalex foi para a rua tentar perceber o que pensam os portugueses deste assunto. Olha, eu cá acho nojento essa coisa de ver batido placenta. Eu, quando tive o meu mais novo, eu fiz placenta a bolhão-pato para o jantar. E, olha, ficou uma delícia. E, a seguir, congelei o resto da placenta para mais tarde fazer o empadão, que também ficou, olha, um pitão. Bom, eu sou vegan de maneiras que eu só comeria se fosse uma placenta de tofu ou de seitan, entende? Ora, viva! Eu sou o José Rodrigues dos Santos e nunca provei placenta. Mas acho que continuo a preferir a sopa de peixe com leite de mamas, que descrevi no meu Codex 632. Obrigado, José. Já agora podias ler-nos a ficha técnica para fechar? Claro, cá vai ela. O Portugalex é um programa com o António Machado e o Manuel Marques. Os textos são da Patrícia Castanheira. E a sonoplastia do Walter Santos. Vocês querem que façam o meu pescar de olhos maroto para fechar? Pode ser. É uma coisa que fica sempre bem a rádio. Então cá vai. Pronto, já está. Adeuzinho e até para a semana.